Olá, eu sou a Arielle da Juventude do PSTU. Em 2013, a Juventude Brasileira entrou na rota das grandes mobilizações que sacodem o mundo. As jornadas de junho foram o nosso grito de basta. Fomos às ruas por muito mais do que só apenas 20 centavos, mas pelo nosso direito ao futuro, que foi esquecido nos últimos 10 anos do governo do PT. Agora, a força das ruas entrou também nas universidades paulistas. USP e Unicamp estão ocupando suas reitorias contra o projeto de universidade que é aplicado pelo PSTB. Nem PT, nem PSTB nos representam. Os dois partidos estão a serviço dos ricos e poderosos que sempre governaram o nosso país. Enquanto houver capitalismo, o nosso direito ao futuro estará ameaçado. A juventude do PSTU não quer só mudar a universidade, nós queremos transformar o mundo ao lado dos trabalhadores. E queremos fazer um convite a você. Venha conosco organizar a revolução. Tome partido. Venha para o PSTU.